Se eu trombar lá na 17, vai ser Mec, Mec Se eu trombar lá no vermelhão, Mec, Mec Final de ano tá normal, Mec, Mec Vou fuder todas as piranha, loucão de uísque Fuder com essas piranha, loucão de uísque Fuder com essas piranha Na onda do Bec Final de ano tá normal, Mec, Mec Vou fuder todas as piranha, loucão de uísque Fuder com essas piranha, loucão de uísque Se eu trombar lá na caranda, Mec, Mec Se eu trombar lá no vermelhão, Mec, Mec Final de ano tá normal, Fez? Vou fuder todas as piranha, loucão de uísque Se eu trombar lá na 17, vai ser Mec, Mec Se eu trombar lá no vermelhão, Mec, Mec Final de ano tá normal, Mec, Mec Vou fuder todas as piranha, loucão de uísque Fudei com essas piranhas, loucão de whisky Bec, fudei com essas piranhas, na onda do bec Final de ano tá normal, mec mec Vou fudei todas piranhas, loucão de whisky Bec, fudei com essas piranhas, loucão de whisky Se o dromba lá na caranda, mec mec Se o dromba lá no vermelhão, mec mec Final de ano tá normal Fudei com essas piranhas, loucão de whisky Bec, fudei comudentos tivemos Fudei com essas piranhas, loucão de whisky Fudei comocused Beb, 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 beb